Salve rapaziada, e aí como é cês tão? Cês tão bem? Então, mais uma vez aqui, João Arce na voz, tá ligado? E resolvi tá desenhando aí a minha prima, Rayane Melo, tá ligado? Ficou da hora demais esse desenho Você que não é inscrito, já se inscreve no canal Como eu falei, que ia tá mandando um salve aí pra geral que comentasse Então lá vai, Adalberto, tamo junto mano Lana Alves, Débora SP, Pandinhas Tiago Cavaleiro, Windy São Silva, Chassis Empenado Camila Thaís, Zé Lito, Dani Ferreira, Vicky Pikachu Pedro299, meu mano, tamo junto, véi Bia Artes, Cício Selim, Vini Desenha, Davi55FF E Itimalia, tamo junto, véi Então esses aí foram os que comentaram Então tá aí meu salve, tamo junto E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, véi Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais Vamos ver se nós pegamos aí 2K pro final do ano Já tá no final, né? Mas é isso aí, tamo junto, é nóis, véi Se inscreve, deixa seu like, que é muito importante Deixa nos comentários aí o que achou do desenho Tamo junto, é nóis, até o próximo E sim, se você não me segue lá no Instagram, me siga lá João Arce, André Rádio UFC Eu vou tá sorteando aí, véi, outro desenho Esse aí não foi sorteio não, mas eu vou tá sorteando, véi Que eu vou desenhar vocês agora Então é isso, falou é nóis Então rapaziada, se eu esqueci de alguém aí no Salve, me perdoe Espero que no próximo eu esteja mandando, então E sim, vou deixar o link do Instagram de Rayane aí O TikTok dela aí Pra vocês estarem seguindo ela, véi Gente boa pra caramba, véi E é isso É só isso mesmo Tamo junto Tchau, tchau 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 Tchau, tchau